Pessoal, no vídeo anterior, eu comecei fazendo um queijo mineiro, certo? Só que eu decidi fazer em duas partes porque ele ia demorar um tempo e a gente fica com aquele medo da bateria acabar e o vídeo ser cortado sem terminar, né? Sem estar no ponto que a gente gostaria que estivesse. Então, resolvi fazer em duas etapas. Então, no vídeo anterior, eu fiz até a parte de misturar a massa com o soro, misturar toda a massa. E aqui está o resultado da massa. A massa está toda aqui no fundo. E o soro está na parte de cima. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escorrer esse soro todinho e já botar o queijo na minha forma. Eu não tenho uma forma própria de queijo, mas eu uso... vou usar essa forma aqui, né? Que ela tem furinho embaixo. Inclusive, essa forma não. Essa aqui é um escorredor. É de panela de cozinhar a vapor. Então, eu vou usar para escorrer o soro do meu queijo, ok? Vou baixar o celular aqui, para... Dessa vez eu não esqueço, porque eu sempre esqueço de baixar o celular. Mas eu não esqueci. Pessoal, então aqui, ó. Peguei aqui o escorredorzinho. E vamos aqui escorrer o soro. Pessoal, esse soro, se a pessoa quiser aproveitar, pode aproveitar, né? Para fazer qualquer coisa. Se não quiser também, tiver criação em casa, pode dar para criação, né? Quem tem criação em casa. E... Mas ele pode ser aproveitado. Ele é perfeitamente saudável. Pode ser aproveitado para fazer bolo, pão, qualquer coisa. Inclusive, ele é muito cheiroso, né? É um soro muito, muito cheiroso. Tirar o máximo possível. Virando assim. Gente, ele vai ficar um queijo pequeno, porque é apenas 3 litros de leite. Então, o queijo não vai ficar grande, não. Pessoal, eu paguei nesse leite, né? Leite de porral, como eu disse no outro vídeo. 2 reais o litro. 2 reais. Comprei 3 litros, né? 6 reais. Então, o queijinho para... O queijinho a gente comprado, ele... Ele já pronto, né? Ele está em uma faixa de 7,5, 8 reais, por aí. O queijinho pequeno, né? Os pequenos. Então, a diferença... A diferença de eu fazer em casa e comprar o queijo pronto não é muito, não. Pouca coisa. Mas a gente tem o prazer, né? De fazer, comer o queijinho feito em casa, né? Com as nossas mãos, com os nossos cuidados. Então, é muito bom. Pessoal, já tirei uma parte do soro. Agora eu vou colocar nesse escorredor. Olha como ficou a massa. Isso aqui já é o futuro queijo. Eu sempre falo que vou comprar uma forminha de queijo, mas eu acabo esquecendo. Isso aqui é muito grande. Então, agora, gente, o próximo passo é espremer. Espremer para que todo o soro saia agora. Quanto mais eu espremer, mais soro vai sair. Espremer de baladar, né? Para a massa não passar aqui. Espremer de baladar, né? Um pouquinho grande. Opa! Caiu um pouquinho aqui. Já tá muito, muito soro e eu virei ele sem... É, ele está com muito soro ainda. Não podia ter virado. Pessoal, não se esqueça do joinha, ok? Não se esqueça de compartilhar, de comentar. Gente, aqueles que estão chegando no canal agora, o meu muito obrigada. Agradeço, né? De coração. E não se esqueçam de ativar o sininho, né? Caso se inscrevam, não se esqueçam de ativar o sininho. Gente, depois que eu terminar aqui, eu vou colocar em outra força. E vai sugando, vai saindo. O sorinho. Acho que nessa posição aqui, até melhor que ele... Eu preciso comprar uma forma própria, porque a forma, ela tem um furinho bem menorzinho e não deixa passar, não deixa passar massa, né? Esse aqui, ó, ele deixa passar um pouquinho de massa, porque os furos não são próprios pra isso, né? Não foram feitos pra isso. Gente, esse aqui é um trabalhinho meio demoradinho mesmo. Porque eu tenho que tirar o máximo possível desse soro. Gente, vocês viram como é fácil fazer o queijo milheiro? Não tem segredo nenhum, não. Então, é o leite... O leite, né, in natura. E não pode ser o leite de caixinha, né, processado. Não pode ser. Pode ser o de saquinho. É a embalagem longa-vida. Pode ser. Pode ser. Mas o de caixinha, não. De caixinha, ele já não transforma em queijo, não. Gente, tá quase... Bom, agora ele já saiu todo... Todo não, não tem soro aqui ainda, né? Mas ele vai ficar descansando. Enquanto isso, ele vai soltando mais o soro. Certo, gente? Pessoal, vou colocar aqui, que é menorzinho. Aqui, ó. Uma zininha menor. Eu até tenho uma redondinha, mas eu realmente não sei se ela está ocupada ou não. Gente, aqui acho que vai ser melhor. Inclusive, essa rosinha aqui, ela serve como que gira. Então, pessoal, eu já escorri, né, o máximo que deu. Olha, eu vou ajeitar ele aqui. É o seguinte, ele vai continuar soltando o soro. Ele vai continuar soltando. Depois de 12 horas, né, amanhã, no caso, eu vou desenformar, né? Nesse período, eu vou virando de um lado e outro. Eu vou virando esse queijinho aqui de um lado e outro pra... Pra ele... Né, não ficar... Não ficar o sal concentrado no lugar só. E aí, ele vai estar prontinho pra ser partido. Ok, pessoal? A gente tem aqui, certinho. Porque aqui ele vai ficar tampadinho no... Com pano de prato, né? Pano fininho, na geladeira. E eu só vou desenformar, tirar daqui, quando tiver... Não tiver mais... Mais soro. Toda vez que eu virar ele, eu vou escorrer, né, o soro. Que vai... Vai juntar mesmo. Até ele ficar bem sequinho. Gente, o certo é a gente esperar três dias, né? Uns três dias pra comer. Mas, quando ele tá bem escorridinho, se a pessoa desenformar ele assim, já pode comer, né? Se quiser, pode comer. Mas o certo é esperar uns três dias, que ele vai ficar mais saboroso. Todo soro vai ter saído dele, né? Vai ficar mesmo só a mesma massa. Pessoal, coloca nos comentários, né, o que que acharam do meu queijo. Aqui, ó. Ele tá... Tá prontinho, olha. Ele ficou baixinho, porque... É... Só três litros, né? Realmente, o... O queijo, ele não rende mesmo muita coisa, não. Então, ele ficou assim, ó. Dessa altura, a altura certa que ele vai ficar. Vai ser essa aqui mesmo. Aqui, ó. Ele está todo já apertadinho aqui. E ele vai saindo, né? À medida que a gente aperta assim, a gente vê que ainda tem um pouquinho de soro, né? Porque ele vai saindo devagar. Pessoal, eu agradeço muito, né? Deixa eu lavar a minha mão. Eu agradeço muito, né? Terem ficado comigo até agora. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, ok? Ficam todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.